Roberto Burle Marx foi um dos artistas pioneiros em levar o abstracionismo à tapeçaria brasileira. É dele a autoria da tapeçaria apresentada aqui. Realizada em tear manual de alto liço, em ponto buclê, a obra foi tecida em 1966 na indústria de tear manual, ITM, sediada em São José dos Campos. A ITM era um braço artístico da tecelagem Paraíba, criado por Clemente Fagundes Gomes e voltado exclusivamente à produção de tapeçarias autorais e tapetes artesanais de alta qualidade para atender aos mercados nacional e estrangeiro. Esta tapeçaria integra a primeira leva de trabalhos de Burle Marx feita pela ITM e procede justamente da coleção de Clemente Gomes, que ao longo de quase 40 anos foi um dos mais importantes clientes e mecenas de Burle Marx, responsável inclusive por incentivá-lo a expandir a dedicação às tapeçarias. Em momentos diferentes, a tapeçaria de 1966 figurou em duas residências de Clemente Gomes e sua família. Primeiro, ela compôs a ambientação da sala de estar na casa de São José dos Campos, projetada pelo importante arquiteto Rino Leve. Esta residência também dispunha de parque, murais cerâmicos e de vidro otil desenhados por Burle Marx. Depois, a tapeçaria foi levada para a sede da fazenda Vargem Grande, em Areias, casarão da segunda metade do século XIX, envolvido também por jardins encomendados ao paisagista. Após o falecimento de Clemente Gomes, em 1993, a tapeçaria permaneceu com seus descendentes até ser adquirida recentemente pela passado composto século XX. Este depoimento foi realizado por Guilherme Maza Dourado, que é arquiteto e historiador de artes visuais e paisagismo no Brasil. Entre outros livros, é autor de Modernidade Verde, Jardins de Burle Marx.